Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma vez estamos juntos aqui no canal do Observatório da TV para o nosso Por Onde Anda, o programa que as terças-feiras fala sobre alguns artistas que estão um pouco ausentes em produções inéditas na televisão, novelas, séries, enfim, mas que nós reencontramos em outras mídias, de outras formas, ou em reprises. Na TV paga, novelas que são resgatadas pelo streaming, enfim. Nesta semana, vamos falar da atriz Cláudia Lira. Antes de falarmos sobre Cláudia Lira, os meus pedidos de sempre a vocês. Inscrevam-se aqui no canal do Observatório da TV, aqueles que não forem inscritos ainda. Deixem o seu like nesse vídeo, nos outros que vocês assistirem também. Comentem aqui, sugerindo outros temas para nós. Ativem o sininho para receberem as notificações quando nós publicarmos novos vídeos. Todo dia de segunda a sexta tem sempre um diferente. Compartilhem os nossos conteúdos com outras pessoas que vocês sabem que podem gostar deles. E agradeço sempre a todos vocês que nos acompanham. Agora passamos da marca dos 53 mil inscritos no canal. Muito obrigado. Cláudia Lira nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 1965. Portanto, agora ela tem 57 anos de idade. Hoje em dia nós podemos vê-la na reprise da novela Bambolê no canal Viva, novela do Daniel Mas. Foi a primeira novela da carreira de Cláudia Lira. Ela tinha ainda de 21 para 22 anos e interpretava nessa novela uma jovem chamada Orsina. Que tinha um visual muito semelhante ao da Merlin Monroe. Lembrando que a novela se passa na década de 50, 50 para 60. E estava ali ligada ao núcleo de uns jovens mais rebeldes, como o Alligator, que é o Guilherme Leme. O Murilo, que é o Maurício Matar. Enfim. Cláudia Lira, depois de Bambolê, participou de diversas outras novelas nas décadas de 90 e 2000. E só na década de 2010 foi que os convites foram rareando um pouco mais. Pelo menos os convites aceitos, papéis nos quais ela acreditasse. Enfim. Cláudia Lira esteve, entre muitos outros trabalhos, nas novelas Mico Preto, em 1990. Ela interpretava a Jurema, uma secretária da presidência, salvo o erro meu, da empresa de dona Áurea Menezes Garcia, que era a Marcia Real. Esteve também em Renascer, no ano de 1993, como a Kika, mulher do José Bento, que é o Tartizinho. Um pouquinho antes foi a Manuela em Perigosas Peruas, do Carlos Lombardi, em 92. Participou também de História de Amor, a Vandinha, em 1995. Esteve em Corpo Dourado, como a Débora, em 1998. Fez par romântico com o José de Abreu. No Renascer isso também chegou a acontecer. Integrou o elenco de Colégio Brasil, a novela da Yoya Walsh e da Cristiane Friedman, em 96, no SBT. Papel da Tereza, que gostava do Manuel Boi, que era o tal Maturgo Ferreira, seu cunhado na Renascer. E de lá pra cá, muitos outros trabalhos, né? Caminho das Índias, que está em reprise agora, na reta final da reprise no Canal Viva. Rebelde, como a Beth, na Record TV, em 2011. Mais recentemente, ela esteve numa participação especial na novela Segundo o Sol, em 2018, na TV Globo. E, salvo erro da minha parte, também em Velho Chico, em 2016. Cláudia Lira, recentemente, participou de dois filmes que foram rodados lá na sua terra natal, na Paraíba, chamados Incursão e Vida Entre Folhas. E ela não está parada, não, viu? Está envolvida, por assim dizer, em projetos teatrais, ensaiando um musical desde o ano passado, um processo de ensaio, toda a preparação para fazer um musical, no qual ela deve encarar 10 ou mais músicas ali, cantadas ao vivo, no gogó, sem playback. E também, de 2022 pra cá, ela ligou-se a outra atriz muito conhecida dos noveleiros, Monique Curi, para apresentar um podcast chamado Lá no Pod. E, com a parceria de Regiana Antonini, também participa de produções do canal Neura, no YouTube. Então, a Cláudia Lira não está parada, não deixou de ser atriz, continua muito bonita, como sempre foi, cada vez mais bonita. E essa discussão, conforme algumas atrizes, atores nem tanto, mas conforme as atrizes vão ficando mais maduras, vão envelhecendo, sem nenhum tom pejorativo nessa expressão, ela realmente dá pra gente pensar, porque a própria Cláudia Lira declarou que a primeira vez que ela tomou um choque, assim, com essa questão da idade, como é encarada pelas pessoas, foi quando ela tinha 25 anos. Porque, salvo erro da minha parte, disseram que ela não tinha mais a idade pra fazer um determinado papel, porque tinha 25 anos. Veja só, ainda muito jovem, né? 25 anos, nós estamos falando de 1990, 91. E, depois, aos 30 anos, ela disse que começou a receber ligações, solicitações de contato de revistas, perguntando pra ela sobre como ela sentia o envelhecimento. Como assim envelhecimento? Se ela tinha 30 anos de idade, estava na flor da idade. Então, isso não mudou muito, dos anos 90 pra cá, infelizmente. A gente vê as atrizes, quando vão ficando mais maduras, numa fase em que elas estão muito jovens para fazerem papel de mães e já mais velhas do que o considerado ideal pra fazer papéis de mocinhas, que são solteiras, que vão se casar nas novelas, etc. Isso é uma coisa que realmente precisa mudar. O etarismo não pode prejudicar nem os postos de trabalho dos artistas e nem nós, os telespectadores, que gostamos de ver artistas de variadas idades pra representarem personagens com variados conflitos, como é na nossa vida real. E a gente gosta de acompanhar. A Cláudia Lira, sem dúvida, é uma presença que é muito agradável e até necessária, e como ela, tantas outras, pra que a nossa teledramaturgia fique rica, como costuma ser, como sempre foi. Cláudia Lira, logo mais, pode fazer outra coisa, desde que ela tenha tempo pra isso e se agrade dos personagens que foram oferecidos, enfim. Mas agora, com não só a televisão, mas também as plataformas de streaming, acredito que em breve a tenhamos numa nova produção. Mas ela continua na ativa, hein? Por Onde Anda, na próxima semana está de volta. Um grande abraço pra você. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Tchau.